Então, Igreja Santa, ore agora comigo, dizendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, Paizinho, nós estamos aqui mais uma vez, em Teus pés, diante da Tua face, Deus, para pedir a direção deste culto no lar. Adeus, eu sei. Eu sei, Deus, que o Senhor tem usado este culto no lar para levar conforto a muitos corações. Milhares de vidas são consoladas e alcançadas pelo poder da Tua Palavra, através deste culto no lar, meu Pai. Mas, Deus, nós sabemos que é a Tua direção neste culto que faz toda essa diferença, que faz, Deus, Teus filhos e filhas descansarem em Teus braços. Leva mais uma vez, Deus, este culto no lar, de encontro a esses corações. Corações que precisam ouvir a Tua voz, corações que precisam ter o consolo do Teu Santo Espírito, Pai. Usa, Deus, cada um que está aqui, Pai. Cada uma das nossas ovelhinhas, cordelhinhos, nossas moderadoras, moderadores. Usa, Deus, a minha pastora Ângela, todos que fazem este culto no lar. Para que a Tua Palavra seja pregada. Para que os conselhos sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, que todos que, se achegarem a este culto, sintam a Tua presença. A ouvir as nossas vozes, ouça em nossas vozes a revelação do Teu Santo Espírito. Nos dá, Deus, a graça da pregação da Tua Palavra. Nos dá, Deus, a Palavra revelada, a Palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, a Palavra de sabedoria. Oh, Deus, que todos possam ser acolhidos aqui neste culto, Pai. Possam viver a Tua presença, sentir a Tua presença, se fortalecer na Tua santa e soberana Palavra. E eu peço, Pai, Deus, eu peço a Tua recompensa para os Teus filhos e filhas que têm mantido esta obra. Homens e mulheres de Deus, que ouvindo a voz do Teu Santo Espírito, trazem seus dízimos e ofertas a esta obra, para que vidas possam ser alimentadas com alimento, Senhor, do dia a dia e o alimento espiritual. Graças a esses irmãos e irmãs que são chamados pelo Teu Santo Espírito para nos ajudar nesta obra. Mais vidas são alcançadas, mais igrejas são abertas, mais comida tem chegado à mesa do necessitado, à mesa da criança carente. Senhor, ao estômago, à barriga dos moradores de rua, e nós agradecemos, Deus. E pedimos o milagre da multiplicação. Pedimos que o Seu honre, Senhor, poderosamente cada um dos Teus filhos e filhas que nos ajudam. Pedimos, Pai, que o Seu abençoe com longevidade e prosperidade. Pedimos, Deus, que o Seu atenda às petições dos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, meu Deus. Ah, Pai, tem tantos pedindo oportunidade para ajudar, tantos pedindo aumento da renda para ajudar. Ah, abençoa-os, meu Deus. Abre as portas para abençoá-los e abençoa todos que oram, todos que amam esta obra da Pão da Vida por saber que é uma obra que vem do Teu coração, que é uma igreja que o Senhor levantou para fazer uma grande diferença na terra. Então, Deus, estende a Tua mão santa e abençoa todos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Todos que lhe ferem. Pai, o Pão da Vida Foi bem, 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 bem. Muito bem, amados, queridos. Hoje, a palavra do culto do lado de hoje é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Essa palavra vem falar que existe só um mediador entre Deus e os homens. Pastor, o que é que quer dizer essa palavra mediador? Mediador é quem está no meio. É quem faz o meio do campo. É quem está entre você e Deus. E a palavra de Deus está dizendo que só Jesus Cristo é esse mediador. Então, não adianta você falar com santo nenhum. Não adianta você procurar outro mediador porque ele não existe. A própria Bíblia está dizendo que existe só um. E o nome dele é Jesus. Ele é o mediador. É aquele que leva ao Pai as nossas súplicas. É aquele que ouve as nossas orações. É aquele que a palavra diz que o seu ouvido não está gravado nem a sua mão está doente para que não possa nos socorrer. Nas lutas da vida, nas dificuldades da vida, nós precisamos buscar a Jesus Cristo. Ele entende. Ele entende o nosso coração. Ele entende os nossos sofrimentos, os nossos anseios. Você sabia que da pandemia para cá, as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade? É uma ansiedade muito grande? É uma falta de paz muito grande no coração? As pessoas já não têm mais o mesmo preparo que tinham antes? Qualquer coisa, elas entram em pânico? Parece que um probleminha deste tamanhinho vira um vendaval de ventania na vida das pessoas, não é verdade? Agora também é verdade que às vezes você está tão sofrido, tão sofrida, já tão cheia de lutas, de problemas, que um probleminha a mais apenas vai aumentar a tensão dos seus nervos. vai somente ser aquela gota que faz o copo transbordar. Mas no meio de tudo isso, não existe outra coisa a fazer a não ser descansar em Deus. Até porque Jesus Cristo disse assim, você pode com as suas preocupações aumentar um côvodo na sua estatura ou resolver os seus problemas? É claro que todos nós vamos dizer que não, Senhor, nós não podemos resolver. Nós não temos competência para resolver. Nós não sabemos, Pai, como fazer para resolver. E realmente não sabe mesmo, não. porque não existe ninguém que tenha capacidade para resolver as suas questões. Especialmente porque nas situações, nos problemas de saúde, nos problemas emocionais, você não tem competência para resolver, você não tem como resolver. E você vai se encontrar no completo vazio se tentar resolver. Então a melhor coisa a fazer é descansar nos braços de Deus mesmo. é buscar em Deus esse apoio que você precisa para que a carga fique menos pesada. Nós nos sobrecarregamos de muitas lutas, meus irmãos. É como se não bastassem as nossas lutas, a gente ainda tem as preocupações com a vida das pessoas que nós amamos. Nossos filhos, nossos familiares, nosso cônjuge, nossos irmãos em Cristo, até os amigos. são motivos de preocupação para todos nós. E hoje, nos consultórios médicos, nos gabinetes dos psicólogos, pessoas chorando. e quando o médico ou psicólogo perguntam qual é a razão de tanto desespero, a pessoa não sabe nem responder. É um conflito dentro e exatamente esses conflitos, eles entram porque encontra espaço vazio para entrar. Quando você está se alimentando da palavra, quando você está se alimentando de Deus, você fica mais forte. Você reage melhor às situações da vida. Se você pegar qualquer recipiente e encher de papel, só vai ter papel lá dentro. Então, quando você enche a sua vida de muitas lutas, de muitos problemas, vai ter só lutas, só problemas. Mas quando você enche a sua vida de paz, de busca de Deus, você vai descansar nesse Deus que tudo pode fazer por nós. Nós ficamos, às vezes, nos alimentando muito só dos problemas. E todas as vezes que chegam a notícia não agradável, há mais uma. Que aquilo tudo vai acumulando e vai causando coisas difíceis para nós. Vão ficando pesado demais, um fardo muito pesado. Então, qualquer peso, qualquer notícia que chega de fora, é como se pesasse mil quilos. Por quê? Porque já estamos sobrecarregados. porque já estamos cansados. Então, qualquer situação se torna grave. Até um problema que você resolve com o telefonema parece um problema insolúvel. Não esqueça, alimente-se de Deus. Porque, olha, nunca na história houve tanta coisa para nos desviar de Deus. Muitos aplicativos, muitas redes sociais, muitos vídeos engraçados. O que é que adianta você ver meia hora de vídeo e ficar sorrindo, achando graça? Mas ficar vazio. E quando o problema chega, você não tem condições de resolver porque está vazio. as pessoas hoje estão dizendo muito eu não consigo nem orar. E na maioria das vezes não ora porque está vazio. Porque não tem o que dizer para Deus. Porque não está se esmerando na palavra, não está procurando Deus. Então, na hora que chega aquela dificuldade, você é impactado pelo problema e não consegue falar com Deus. Até porque não está tendo intimidade, não está tendo uma relação sua com Deus. Ah, meus amados, nós precisamos dessa intimidade com Deus. Quando você está alimentado, você está forte. Experimente ficar um dia sem comer nada e vá carregar toda a roupa da sua casa para tentar lavar muitas roupas, louças, para ver se você consegue, você diz eu estou fraca. Eu não consigo. Por quê? Porque não está com sais, minerais, vitaminas na sua corrente sanguínea, nos seus músculos para lhe fortalecer, para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, você fraca só quer estar sentada, deitada. Na vida espiritual não é diferente, não. Quando você está alimentada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, você está forte, os problemas que vão surgir podem ser grandes, mas vão parecer pequenos para você. Porque você está preparada para resolver, você está preparada, porque está alimentada. E a gente fica às vezes perdendo tempo comendo essas comidas contaminadas, com muitas coisas que não nos interessam, não nos edificam, não somam nada. E o inimigo, o diabo, ele está usando essas coisas para desviar sua atenção, para tomar seu tempo, para que o tempo vago que você tem, você não vá ouvir o que Deus tem a dizer, mas sim ver o que ele está preparando para desviar sua atenção. Irmãos, existem crentes que querem saber a notícia de tudo que é ator, atriz, artista de novela, de cinema. Existem crentes, homens, ou mulheres mesmo, mas a maioria é homem, que querem saber os jogadores de futebol que estão sendo contratados, que time vai enfrentar tal time, ele sabe quantos pontos tem na tabela, ele sabe quais são os campeonatos, quem está bem, quem está mal, quem é o melhor jogador, quem é que está punido, quem joga nessa partida, quem é que não joga naquela, ele sabe tudo disso, mas não sabe nada de Deus. Então, quando a notícia ruim bate a porta, ele entra em pânico, ela entra em pânico, porque ela só está vendo notícia que a atriz fulana já casou oito vezes, que o ator fulano declarou-se homossexual, que não sei quem fez isso, fez aquilo, coisas que não lhe interessem, não soma nada para a sua vida. Enquanto isso, pelo fato de você não estar se alimentando de Deus, a sua família está desprotegida, você está desprotegido, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Crente que não lê a Bíblia é um crente fraco, crente que não ora é um crente que não tem contato com Deus, fica fraquinho, qualquer coisa derruba ele, qualquer coisa afasta ele de Deus. Ser crente não é isso, a igreja não, é viver a presença de Deus na sua vida, é desejar ver o mover do Espírito Santo na sua vida. porque nós precisamos entender que a minha comunhão com Deus ela tem que estar acima de qualquer outra coisa. O que é que a palavra de Deus diz em Efésios? Que nós devemos nos armar com as armas espirituais para resistirmos nos dias maus. às vezes a porta se fecha o emprego é perdido e a pessoa entra em parafuso tem deles que pensam até em tirar a própria vida e muitas vezes é Deus fechando uma porta para abrir outra melhor mas você está tão cego porque não está se alimentando do que é de Deus que não vê o agir de Deus na sua vida. Alimente a sua alma com o que vem de Deus porque a sua alma alimentada você terá forças para transpor o deserto. Alimente a sua alma com o que é de Deus porque você sentirá a presença dele nesta caminhada da sua vida. Nós precisamos disso, irmãos. Nós temos necessidade de ter o alimento da nossa alma a leitura da Bíblia ouvir pregações louvores ficar perto de Deus é ser forte é se fortalecer. Não adianta nada uma moça ou uma mulher desejar se casar e ficar olhando nos blogs nos sites nos facebook da vida nos vídeos o homem ideal eu queria um homem assim olha que homem lindo eu queria um homem desse jeito sem orar sem buscar a Deus sem entregar nas mãos de Deus a sua vida eu queria um homem assim você desenha a pessoa na sua mente no seu coração você quer que as suas vontades sejam satisfeitas mas a vontade de Deus onde é que fica aí é uma casa eu queria uma casa olha que casa linda eu queria uma casa desse jeito passa de frente uma casa olha ah queria uma casa assim mas não busca aquele que pode realizar o sonho e aí será que esse sonho será realizado sem buscar ele pessoas que está no mundo da música gospel gravaram receberam promessa de Deus que Deus ia levar o seu nome para os quatro cantos da terra mas ficaram olhando para o CD lançado e esqueceram de Deus fecharam o coração esqueceram do processo de Deus Deus está falando e não adianta você sair daqui não porque se você não ouviu o pastor Chico falar agora você vai ouvir outra pessoa falar lá na frente porque Deus vai continuar falando tem gente que desprezou que Deus lhe deu de mais puro para querer realizar os seus sonhos mas tem um processo esse processo estava em andamento Deus estava fazendo só que você mesmo abandonou o processo você virou as costas para o projeto de Deus e agora está sem entender nada eu canto bem eu sou afinado eu prego bem eu faço tudo bem mas aí como é que faz cadê cadê a promessa de Deus que não se cumpre na minha vida cadê você que não quer o homem que faz a promessa acontecer não quer nada com quem pode realizar epa lembre-se que antes de chegar no trono antes de receber o troféu tem preço tem preço para ser pago assim não Deus não dá nada de graça para ninguém não quero receber só quer receber dá não quer dar nada para Deus nem mesmo a sua vida não quer ser humilde não quer deixar Deus trabalhar só quer Deus como aquele que abençoa mas Deus antes de ser o que abençoa ele é o que dirige as nossas vidas então se nós estamos na presença dele os nossos passos tem que ser direcionados por ele escuta o que eu vou dizer talvez se encaixe na sua vida muitas pessoas não teve as suas promessas já cumpridas porque saíram da posição saíram do centro da vontade de Deus estava tudo caminhando bem estava indo tudo bem estava tudo indo do jeito que Deus tinha imaginado e pensado e sonhado para a sua vida só que você se afastou só que você se distanciou só que você virou as costas para Deus aí Deus vai retardar a benção vai para que para o seu aperfeiçoamento para não perder você tem mulheres que tem um marido maravilhoso meu marido é uma benção vai para o bar bebê vai para a farra vão assistir filme pornográfico juntos mas não ora junto mas não se arrependa dos seus pecados mas não agradece a Deus pelo pão que é colocado na mesa pela saúde para poder viver essas bênçãos dadas por Deus e caminhando sem Deus quem caminha com o diabo cedo ou tarde vai ver que ele é um péssimo companheiro o diabo é um péssimo companheiro entenda isso meu irmão Deus está dizendo que o mediador entre ele e nós é Jesus Cristo só a ele eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai não ser por mim desse Jesus só tem ele não tem outro caminho não há outro lugar não há um atalho não há nada disso e tem pessoas até que não gostam de ouvir uma palavra dessa ela só quer ouvir vitória mas só vive na derrota ela só quer ouvir bênção mas só vive na maldição porque não entende que aquilo que Deus tem para dar tem um preço a ser pago e o preço é um sacrifício que nós temos que fazer para sermos merecedores daquilo que Deus tem para nossas vidas receba essa palavra no seu coração receba com amor receba com amor a palavra de Deus a palavra de Deus diz que a palavra dele é para exortar para direcionar para nos encaminhar nos caminhos que Jesus quer que nós venhamos a andar Estou no deserto não vejo água a tempestade de areia não posso enxergar não sei por que sofro assim deste jeito o fim desta estrada não quer mais chegar mas eu não desisto vou até o fim mesmo sofrendo e chorando não sei Deus cuida de mim me leve em teus braços me dá seu carinho se estás do meu lado não fico sozinho acalma o vento e faz a tempestade cessar entra no meu barco me guia me faz estampurar me faz você que eu te sofre não tem esperança existe alguém lá em cima que vai te ajudar que vê e escuta tudo que você diz que vai mudar sua história sua história te fazer feliz mas ele te espera e quer te abraçar e quando tudo vai mudar tudo vai mudar tudo vai mudar tudo vai mudar me leva em teus braços me dá seu carinho Se estás do meu lado Não fico sozinho Acalma o vento e faz A tempestade cessar Entra no meu barco, me guia Me faz tambor Me leve em teus braços Me dá seu carinho Se estás do meu lado Não fico sozinho Acalma o vento e faz A tempestade cessar Entra no meu barco, me guia Me faz tambor Entra no meu barco, me guia Me faz tambor Me faz tambor Entra no meu barco, me guia Me faz tambor Entra no meu barco, me guia 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 Entra no meu barco, me guia